Outra vez a gente aqui, olha aqui a câmera, mama, dá um saludo aí. Outra vez todo mundo aqui. Eu também vou vir aqui passar o medo aqui da porra aqui. Olha o pessoal lá atrás. Olha aí, primeira linha. Isso sim, a porra aí. Primeira linha, namora, vida, a vida. Rode-me e eu tô indo aqui a descida. Que monte de linha. A câmera, olha para a câmera. Cago na puta, me despedimos de mim. Cago na puta. Cago. Cago na puta, me despedimos de mim. 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 Cago na puta, me despedimos de mim.